Olá! Se você tem mais de 50 anos, pare de comer sementes até descobrir isso. Subir escadas transforma suas pernas em chumbo derretido. Levantar de uma cadeira virou um desafio diário. Você tem um ladrão silencioso devorando seus músculos agora mesmo. E pior, a semente que todos os especialistas recomendam pode estar atravessando seu corpo como um fantasma. Zero absorção, zero resultado. A sarcopenia, essa assassina silenciosa, devora 1% da sua força a cada ano após os 30 anos. Faça as contas, isso é uma perna inteira derretendo a cada 15 anos. Mas fica comigo, porque eu vou revelar 5 sementes poderosas. E a última? A última é a chave mestra que ativa todas as outras. Uma descoberta que me deixou como cardiologista, há mais de 20 anos, absolutamente perplexo. Imagine 5 saudades da elite, cada um especializado em salvar seus músculos. A número 5 é a sua equipe de reparação celular. A número 4 são as famosas que 90% das pessoas desperdiçam. A número 3 é a sua usina geradora de força. A número 2 é a proteína mais inteligente da natureza. E a número 1 tem digestibilidade de 90%, quase tanto quanto um ovo, mas com benefícios que um ovo e carne não tem. Cada uma ataca a sarcopenia de um ângulo mortal. Juntas são invencíveis. Mas atenção! Existe um erro fatal no preparo que pode transformar essas sementes em bombas intestinais. Casos documentados de obstrução, de engasgo e emergências hospitalares. Em 30 segundos vou revelar o erro fatal que 90% cometem. Agora me diga, suas pernas já não são mais as mesmas de que parte do Brasil ou do mundo tiver. Escreva em baixo! Vamos lá! Desmascarar o inimigo já de cara. A sarcopenia não é velhice normal, é um processo reversível de destruição muscular. O Journal of Caquexia analisou quase 12 mil pessoas e, à conclusão, perdemos até 8% de músculos a cada década após os 40 anos. Mas aqui vem o segredo que mudou minha prática médica. Um estudo explosivo da USP descobriu que 15g diárias de sementes específicas reduziram marcadores de atrofia em 72%. Mas cuidado, ultrapassar 20g pode triplicar o seu risco hemorrágico de sangramento. A dose faz o veneno ou a cura. Há 5 sementes que vou revelar contém a combinação exata que seu corpo implora. Começando pela equipe de reparação. 5. Romã O exército reparador Sementes e romã são nanorobôs biológicos. Visualize isso. Cada sementinha, um operário microscópico trabalhando 24 horas por dia para consertar os estragos da inflamação. As punicalagenas, antioxidantes exclusivos da Romã, reduzem a inflamação muscular em até 40%. Você já sentiu dor muscular que não passa? Vamos falar real. Carlos, 68 anos, ex-maratonista, me disse Doutor, a dor após treino está me aposentando. Pedi para ele comer meia xícara de sementes frescas após cada exercício. 3 semanas depois, mensagem no WhatsApp, Doutor André, é milagre, a dor sumiu, voltei a correr 10KM. Modo de uso correto. Mastiga sementes até virarem pasta. Por quê? 83% dos compostos anti-sarcopenia estão na semente, não no suco. O suco sozinho é um desperdício caro. Mas alerta, diabéticos, máximo meia xícara por dia. O açúcar natural é alto. 4. Chia e linhaça. As incompreendidas. Prepare-se para um choque. Chia e linhaça, as queridinhas do Instagram, podem ser completamente inúteis ou pior, perigosas. Você consome linhaça inteira. É como engolir cofres trancados cheios de ouro. Seu corpo não tem a chave. Um estudo canadense, alarmante, mostrou que 35% das obstruções intestinais em idosos vem de sementes mal preparadas. Um paciente meu, 73 anos, quase morreu. Chia seca expandiu no esôfago. A verdade sobre a preparação. Linhaça sempre moída na hora, os óleos já começam a oxidar em 15 minutos. Guardou moída, tem que ser na geladeira por no máximo 7 dias ou você estará comendo ranço. Chia, hidrata 10 a 15 minutos antes, proporção 1 para 10 com água e deforma um gel protetor, quando preparados corretamente, ótimas, 18 gramas de ômega 3 por 100 gramas, é mais do que um salmão, reduzem interleucina 6 em 40%, que indica inflamação, protegem as fibras musculares como um escudo. E você, está preparando errado? A dona Maria comentou no canal do meu vídeo de linhaça. Consumia linhaça inteira há 2 anos, zero resultado. Mudou para moída na hora. Doutor, 30 dias depois, parece que troquei o óleo da juntas. Parabéns, dona Maria. Semente número 3, abóbora, a usina de força. Grave isso em fogo na memória. 30 gramas de sementes de abóbora, 550 miligramas de magnésio. Isso é 138% da sua necessidade diária. Magnésio é a faísca da contração muscular. Sem ele, seus músculos são um carro de luxo, sem bateria. Pare o vídeo agora! Você tem câimbras noturnas, fraqueza nas pernas, tremores. São sinais de alerta de magnésio baixo. Mas tem mais. O zinco. A OMS revelou um dado aterrorizante. E idosos com deficiência de zinco têm 3 vezes mais chance de morrer por complicações de queda em 5 anos. 30 gramas de sementes de abóbora, 40% do zinco diário. É sua pólice de seguro contra essas estatísticas mórbidas. Você quer a prova real? Seu João, 72 anos, arrastava os pés, mal levantado da cadeira, exame de magnésio lá no chão. Ele falou que não queria suplementar, preferia algo natural. Sugeri 30 gramas de sementes de abóbora, torrada por 160 graus, 12 minutos, todos os dias. Duas semanas depois, no retorno, doutor ligar o interruptor das minhas pernas, atenção, sem sal, sal dispara sua pressão, torre pura, ou com ervas, orégano. Até aqui você já tem 3 armas poderosas, mas as próximas duas mudam o jogo completamente. Semente número 2, cânhamo, a proteína gênio. Chegamos a aristocracia das proteínas. Semente de cânhamo contém todos os 9 aminoácidos essenciais. No reino vegetal, isso é tão raro quanto um diamante no quintal. 3 colheres de sopa, 10 gramas de proteína superior. É a diferença entre construir com concreto de alta qualidade ou com areia de praia. Lembra aquele prédio que caiu? Mas será que você tem alergia oculta? Alerta vermelho. 0,3% da população tem alergia severa ao cânhamo. Dois pacientes meus me disseram que quase tiveram choque anafilático. Então teste obrigatório. Esfregue uma semente no seu pulso. Espere 15 minutos. Se tiver vermelhidão, coceira, não consuma. Mas uma historinha. Sandra, 65 anos, vegetariana, disse que seus músicos estavam sumindo. 3 colheres de cânhamo no seu smoothie matinal normal. 3 meses depois, densitometria de corpo inteiro mostrou 12% de aumento de massa magra. E a semente número 1? Amaranto. A arma definitiva. Finalmente. Senhoras e senhores, o imperador das sementes. O amaranto não é a proteína mais completa do planeta, mas é a mais inteligente para combater a sarcopenia. Por quê? Digestibilidade de 90%. Isso significa que seu corpo consegue processar e usar quase tudo. Amaranto, 90% de digestibilidade, feijão comum 65%, soja 75%, outras sementes 60%, 70%. Você entende a diferença? Não é só sobre quantidade de proteína, é sobre quanto seu corpo aproveita. E aqui está o diferencial. Lisina. 2,1 grama por porção. O aminoácido ausente na maioria dos grãos. A lisina é crucial para construir colágeno, reconstruir fibras musculares, fortalecer tendões e ligamentos. Então você vai ter uma pele melhor, músculos mais saudáveis. Por que isso muda tudo para a sarcopenia? Porque idosos tem dificuldade em absorver proteína. O amaranto oferece proteína que não sobrecarrega o síntese, aminoácidos que chegam aos músculos, peptídeos que reduzem a pressão arterial e fibras que protegem o intestino. Um estudo mexicano revolucionário mostrou que 30 gramas de amaranto por 8 semanas em idosos aumentou em 23% a força de preensão. Além de perfil cardíaco melhorado, marcadores inflamatórios reduzidos. A verdade é honesta, o amaranto não supera o ovo em score proteico, mas para você acima de 50 anos é a escolha superior, porque é gentil com seus rins. Anti-inflamatório natural, protege o coração, custa 1 quarto do preço da carne. É proteína que trabalha com seu corpo, não contra ele. Prepara o perfeito 1 xícara de amaranto em 2 xícaras e meia de água, 20 minutinhos de fervura suave, rende 3 porções poderosas. Ou faça pipoca de amaranto lá em casa comemos. Não precisa nem de óleo. Agora visualize comigo. Feche os olhos. É cedo, daqui a 30 dias você acorda suas pernas, responde imediatamente, sem peso morto, você caminha até a cozinha, alcança a prateleira alta, sem medo, sem tremor, sem desequilíbrio, você se sente sólido, confiante, independente. Isso não é fantasia motivacional barata, é bioquímica pura quando você alimenta seu corpo com nutrientes que ele consegue usar. Abre os olhos. Essa realidade começa hoje. O amaranto é o potencializador. Com sua digestibilidade suprema e lisina abundante, ele garante que todos os outros nutrientes tenham onde se ancorar. Sem estrutura proteica adequada, o resto é desperdício. E o erro crucial que prometi revelar, os 4 pecados mortais do preparo, vocês já conhecem alguns, linhaça inteira, lixo caro, moer na hora, então. 2. Chia seca é bomba no esôfago, tem que hidratar 10 a 15 minutinhos. 3. Abóbora com sal aumenta a pressão, então torre pura, qualquer semente direta na boca, é uma roleta russa porque pode te matar. 4. Protocolo de implementação gradual. Anote agora. Semana 1, amaranto, 30 gramas por dia, estabeleça a base. Semana 2, chia hidratada, 15 gramas por dia, que é o escudo anti-inflamatório, vai junto com o amaranto. Semana 3, mais abóbora torrada, 30 gramas por dia, energia muscular. Semana 4, mais linhaça moída, 10 gramas. E mais cânhamo, 20 gramas. Total, menos de R$ 30,00 por semana. Compare, suplementos de R$ 500,00 entregam metade do resultado. Pois é, você acabou de receber o mapa do tesouro para seus músculos. Mas aqui está a verdade cruel, cada dia sem ação é um centímetro de força que você não recupera. Estudos mostram que após os 70, a velocidade de perda dobra. Você está literalmente numa corrida contra o relógio. Então, aqui vai minha pergunta. Você prefere investir R$ 30,00 em sementes ou R$ 15 mil em cuidadores daqui a 10 anos? Ah, e sarcopenia não tira férias e nem você deveria no combate a ela. Se gostou desse vídeo, assista ao meu melhor vídeo sobre como ganhar massa muscular após os 60, aqui ao lado. Porque não é só com sementes que você aumenta sua força em massa muscular, né? Assista! Meu nome é André Wander, cardiologista e esse é o CardiDF.com.br, onde salvamos músculos e vidas. A escolha é sua. A hora é agora. Até o nosso próximo vídeo. Prometo, valerá cada segundo. Muito obrigado!